Eu chego no Botafogo, o torcedor botafoguense acredito que vai lembrar, eu chego, o clube tinha sido derrotado pelo Flamengo, Vinícius Júnior e Fésar Chorinho, lá de 3x1 na Taça Guanabara, e tinha sido eliminado precocemente da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Era o Felipe o treinador, né? Era, era o Felipe. Eu chego com o vestiário totalmente destruído, uma situação muito difícil, todo mundo triste, nós fizemos, é de verdade isso, nós fizemos um pacto lá, na época, de fazermos um grande campeonato carioca. Com todas as dificuldades que o clube tinha, tudo, e nós fomos campeões carioca. Como é que você fez esse pacto com os jogadores? Como é que funcionou isso? Cara, foi assim, o que eu acredito muito, não tem como fazer, depois nós vamos falar do Vasco também, que é bem legal, de se entregar 200% nos treinamentos. Os jogadores compraram a ideia, da forma que eu queria jogar, de como eram os treinos, eles, muito assim, foram, compraram a ideia de, cara, nós vamos dar 200% aqui nos treinos. Se nós treinarmos forte, se nós estivermos unidos, nós vamos aprontar nesse campeonato carioca. E assim foi. Eu consegui recuperar alguns jogadores importantes, na época, o Lindoso nem pro banco ia, virou um jogador importante, chave, o Gatito com o Jefferson ali, aquela disputa para ver quem era o número um, caramba, o Jefferson acaba sendo, o Gatito joga mais, mas o Jefferson com um profissionalismo espetacular, aceitou muito bem o fato do Gatito ser titular, o Carle com a sua liderança muito positiva, e a gente foi jogando ali o Marcinho, que era o terceiro lateral na época. Tinha o Luiz, o Arnaldo e o Marcinho, eu vejo o Marcinho e ele faz um campeonato muito bom. Então assim, só para citar algumas coisas, mas a gente faz, a gente foi só crescendo, ganhando corpo, criando uma identidade, que a gente, era o papo nosso lá, com um cara por trás, que é o Anderson Barros, nos dando uma ajuda muito grande, de diretoria, de nos protegendo, e trabalhando muito forte, cara. Foi muito legal, porque a gente elimina o Flamengo na semifinal, nós perdemos o primeiro jogo da final, um jogaço que foi no Engenhão, 3x2 e vamos para o Maracanã precisando ganhar, e fizemos o gol nos acréscimos. Mas foi com muito trabalho, a torcida do Botafogo, um dia antes, vai, quase 5 mil torcedores, ver o nosso treino, nos apoiar. Quando a gente sobe para treinar ali no Engenhão, a torcida está naquela parte atrás do banco, está lotado ali. Então assim, a gente foi, nos uniu, nos fortaleceu, e fomos para o Maracanã. Ganhamos o jogo de 1x0, fomos para os pênaltis, aí brilhou a estrela do Gatito e dos batedores. Porque o Brenner bateu muito bem, o Marcinho, o Pimpão erra no jogo, o Renatinho bate muito bem, então tem mais um que bateu, o Gilson. Foram os quatro gols que nós fizemos, e fomos campeões, onde ninguém acreditava. Foi campeão de cima de você mesmo? Do Vasco. Foi o gol do Carly, então? O gol do Carly? Foi o gol do Carly nos acréscimos. O Pimpão vai tomar uma água, isso aos 38, 39, segundo tempo, eu passo um recado para ele. Manda o Carly ir para o ataque. Porque era tentar fazer o gol, a gente perdia. Porque o empate era do Vasco. Vou falar uma coisa, eu estava na dúvida de qual banco você estava. Você estava no banco do Vasco ou no banco do Botafogo nesse jogo? Estava no banco do Botafogo. Botafogo. Aí eu vou perguntar, essa final, a gente já trouxe o Gatito aqui, ele falou que foi uma final especial, tudo mais, até por conta do gol, dos pênaltis. Mas enfim, eu queria saber como é que foi para você, que é o primeiro título como treinador realmente. E você fechou ali, pegou um grupo que estava desacreditável, tudo mais. Como é que foi esse trabalho todo, fazer isso acontecer? Foi muito, isso que eu falo, esse é o lado do treinador que é mais gostoso que o jogador. Porque, o que eu repito, o que eu falei no começo aqui, eu chego no Botafogo, um Botafogo destruído. Com o Flamengo já muito mais forte, de elenco, tudo. O Vasco já estava melhor que o Botafogo na época. E o Fluminense também. E o Botafogo, a gente conseguiu. A partida que eu lembro bem, que nós tivemos nove sessões de treinos para a minha primeira partida. Ou seja, tive tempo para treinar, os caras conheciam o meu trabalho, eu os conhecendo mais de perto. E os caras compraram a ideia, cara. E você falou do Carly aí. O Carly, olha só, o Carly, só te cortando. O Carly, quando eu chego no Botafogo, a minha dupla de zaga vira depois Marcelo, Benvenuto e Igor Rabelo. O Carly vai para o banco até. Opa, vamos ver agora como é o líder mesmo, se é um líder positivo ou não. Porque tem jogador que não aceita a reserva, né? O Carly aceitou tranquilamente. O Marcelo acabou oscilando um pouco. Eu volto o Carly como titular. E foi o nosso salvador. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você. Vem que a gente está esperando você. Obrigado.